Um homem foi preso depois de esfaquear a esposa, a sogra e um enteado. Digo mais, um enteado com necessidades especiais, pessoal. Depois de tudo isso, ele tentou fugir, levando a filha de apenas dois aninhos. Absurdo! James Matheus conta pra gente na reportagem. Esta imagem mostra a porta da casa da família destruída após a confusão. Chegando no local, a gente averigou que um casal havia iniciado uma briga pela manhã. Ele invadiu a residência da sua sogra, onde estava a sua filha bebezinha, escondida. Pegou a sua filha, colocou no carro e tentou fugir com ela pra cidade de Goiânia. O carro que era usado na fuga e a criança foram encontrados pelos guardas. O veículo foi levado pra delegacia e a criança foi entregue à mãe. Após 13 horas de buscas, os guardas encontraram e prenderam o homem. Tentou fugir por uma estrada vicinal e então ele atolou o carro. Nesse atolar o carro, ele abandonou a criança no meio do mato e continuou a sua fuga a pé. De acordo com o que foi apurado pela equipe da Guarda Civil Municipal, o homem ainda chegou a golpear com uma faca a esposa, a sogra e o enteado, que tem necessidades especiais. Ele tem 28 anos e passagens por tráfico de drogas e roubo. Na delegacia, foi autuado em flagrante. História maluca, hein? O cara agredir todo mundo, inclusive agredir um enteado com necessidades especiais. É muita maldade, loucura, né? Loucura. Agora vai ter que cumprir aí com os rigores da lei. Tomara que a lei seja bem pesada. E aí